Fala pessoal, beleza? Então pessoal, estou com esse notebook aqui, que chegou aqui para a gente na assistência, da HP. É o modelinho mais antiguinho, o G42, e ele tinha o seguinte problema, eu até coloquei aqui novamente para vocês verificarem. Quando liga ele, ele fica nessa tela da HP, ele fica nessa tela congelado e ele não entra no sistema operacional, tá? E mesmo você tentando aqui acessar a BIOS, tentando fazer algum procedimento aqui, simplesmente ele congela, ele trava a tela aqui inicial, tá? Aí a gente fez uma verificação, cara, e o problema era mais simples do que a gente imaginava, né? É um problema na bateria ou no circuito da bateria. Por quê? Porque quando a gente tira a bateria dele, virei ele aqui para ficar melhor para vocês verem, quando a gente vem aqui e saca a bateria dele, tira essa bateria externa e refaz o procedimento de ligar, aí ele liga, aí ele liga, funciona normal, tá? Então, assim, nesse caso, o que a gente vai fazer agora? A gente arrancou a bateria e ele funcionou perfeitamente. A gente vai colocar uma bateria mais saudável aqui, né? Ver se a gente tem aqui, ou botar uma bateria mais saudável para trocar aqui para o cliente, tá? Ou se o cliente quiser utilizar sem a bateria também, não tem problema, ele usa sem a bateria, tá? Não é muito indicado, mas pode usar. Mas, então, resumidamente, esse problema aí de estar travando na tela inicial era simplesmente a bateria. Então, se você está enfrentando esse problema também, pessoal, dá uma olhadinha aí na bateria, beleza? Pode ser ela que está com problema aí e desestabilizando o sistema, beleza? Pessoal, lembrando, se você quer trazer o seu computador para a gente consertar, arrumar, formatar, a gente está aqui em Valinhos, a nossa assistência, tá? Eu vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo, você me manda um direct lá e eu te passo o endereço certinho. Se você estiver longe aqui da cidade de Valinhos, não poder trazer pessoalmente, você pode trazer também pelos Correios, não tem problema, beleza? Está dado o recadinho, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, pessoal. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Um forte abraço, falou!